Estes últimos anos, a maneira como vivemos tem sido alterada através das tecnologias, a maneira como nos relacionamos, através das plataformas digitais, através das redes sociais. A moda também é ela, por inerência, passa por todas essas transformações, sendo uma disciplina tão criativa e agregadora. É muito interessante esta experiência, este desafio que estamos a fazer. Moda Lisboa com a Cónica Minolta porque é uma forma de dar expressão às ideias. A realidade aumentada vai nos permitir ter uma interação e uma aproximação ao nosso público diferente daquela que tivemos até aos dias de hoje. Espero que seja uma experiência inovadora, ela já está muito presente na moda, nomeadamente nos locais de venda e, portanto, vamos aproveitar este momento para criar momentos de comunicação excepcionais também. Decidimos dar forma, uma vez mais, às ideias, desta vez na área da moda. Decidimos levar a tecnologia à Moda Lisboa. Nós somos patrocinadores oficiais do evento e, este ano, decidimos ir um pouco mais além. Basicamente, o que decidimos desenvolver em cocriação com a Moda Lisboa foi uma experiência única, diferente e impactante para quem visita o evento. Decidimos criar, juntamente com a organização, todo um conjunto de conteúdos exclusivos que passa por desde vídeos a outros tipos de elementos, como um mapa interativo, com o objetivo final de tornar a experiência da Moda Lisboa ainda mais especial e exclusiva para quem a visita. Acreditamos que o resultado final vai fazer toda a diferença e que, uma vez mais, continuamos a surpreender, através da nossa tecnologia, parceiros, clientes, sociedade e, neste caso, a Moda. Este projeto foi desenvolvido em parceria com a BIC, que é o nosso Business Innovation Center em Londres, que nos ajudaram, através da plataforma Generate, a desenvolver aqui conteúdos de realidade aumentada. Especialmente é tornar o invisível invisível. Juntar dois mundos, o digital com o analógico. Com esta aplicação, que é o Generate, nós fazemos o download, através da loja da Apple ou da Google Store e vai permitir descobrir um novo mundo, o digital, utilizando o papel. Isto é tornar o papel ainda mais importante no nosso dia a dia. Essencialmente na Moda, que é um segmento de mercado muito inovador. Um dos exemplos desta inovação é, como vemos aqui, a capa da Pressbook, é tornar esta capa viva. Utilizando o telemóvel, vamos colocar uma animação para tornar esta capa viva e impactante. Uma das grandes vantagens da aplicação Generate é poder medir tudo o que sai através da analítica. Podemos saber o número de downloads, visualizações, quantas pessoas interagiram com o software. Isto permite também fazer um engagement com os clientes.